Quando eu tento representar, eu não estou só fazendo uma pintura de uma coisa que eu estou vendo, eu estou tentando entender, parece um pouco piega se fala isso, mas estou tentando entender profundamente o que é aquilo. Meu nome é Luiz Zerbini, sou artista plástico, nasci em São Paulo, me mudei para o Rio em 82 e frequentei muito o Parque Lage, mas nunca fiz parte do time de professores, mas frequentei bastante. A minha formação é de pintor e eu sempre tive, antes do trabalho se expandir, virar instalações ou esculturas, eu acho que partia muito de um olhar fotográfico para a paisagem. Então, era um determinado ângulo onde você enquadrava uma determinada imagem, onde tinha o primeiro plano e onde você conseguia, de alguma maneira, criar relações entre as coisas que estavam aparecendo na pintura. Então, acho que esse foi o primeiro momento. Depois, se eu falar um pouco do que está acontecendo agora, porque tem muitos anos de trabalho, eu sempre fui trabalhando em paralelo à figura e também tive interesse a vida toda por questões do mundo abstrato, vamos dizer assim, e também efeitos óticos. Acho que o meu trabalho é ligado ao olhar. Evidentemente, eu sou um pintor, claro que seria, mas é a maneira de você entender o mundo, entender a paisagem, entender a natureza, compreender, na verdade, mais profundamente do que olhar. Quando eu tento representar, eu não estou só fazendo uma pintura de uma coisa que eu estou vendo, eu estou tentando entender, parece um pouco piega se fala isso, mas estou tentando entender profundamente o que é aquilo e a minha relação com aquela imagem. Então, quando eu penso no meu próprio trabalho, eu entendo que existe uma, embora seja bidimensional a pintura, existe um entendimento da tridimensionalidade do espaço e eu diria até que da composição da matéria que constrói essas coisas, a própria natureza, sabe? O que eu acho uma imagem muito linda, e poética também e profunda. Eu não falei, desculpa, eu não falei da outra parte, eu falei muito do espaço dentro da pintura, mas não falei depois quando a pintura parte para, deixa de ser pintura e passa a ser, sei lá, se incorporar ao espaço, passa a existir de um jeito diferente. Como atualmente o que eu tenho feito, acho que o trabalho que eu gosto mais dentro dessa ideia são essas mesas que funcionam meio como um acúmulo de coisas que eu vou recolhendo pela natureza, como se fosse um gabinete de curiosidades, uma coisa assim, e que é relacionado a um vocabulário que eu venho criando durante um vocabulário afetivo, talvez, de coisas que eu vou achando e que são relacionadas com memórias, com a memória, ou coisas, ou memórias de viagem recentes que eu faço com as minhas filhas, e que a gente vai viajando e eu vou escolhendo coisas, sei lá, aqui, entendeu? Vou pegando coisas e guardando. Eu gosto muito de pintar olhando essas coisas, então eu vou guardando, tenho um arquivo grande de coisas. E, em um determinado momento, eu comecei a fazer, tentar construir, a maneira de mostrar esse arquivo era dentro de esquemas geométricos e horizontais onde você pudesse ver essas coisas e percebi também transparências e planos sobrepostos e começou a criar uma tridimensionalidade que me lembrava muito... Sei lá, quando eu comecei a trabalhar com aquarela, sabe? Que você botava uma cor e espera secar e você bota uma outra cor e aí o trabalho todo é feito de transparência, sabe? Que é uma ideia que eu vim retomar depois com os trabalhos dos slides, que eu usava molduras de slides com gelatinas coloridas e sobrepunha esses pequenos quadrados sobre outras imagens e aí criando planos e que dava uma profundidade e também alterava a cor e refletia aquilo na parede. Então, de alguma maneira, eu não sei exatamente explicar por quê, o trabalho começou a tomar uma forma tridimensional. Então, hoje em dia, eu tenho feito tudo misturado, sei lá, essas esculturas, pinturas e instalações meio como se o trabalho tivesse explodido ou alcançado o mundo mesmo. Embora a pintura seja uma... A pintura acontece dentro de um universo muito particular e único, não tem como. Sei lá, a partir dos anos 80, quando você pensava em expor, você sempre pensava no conjunto, porque naquela época, hoje em dia mudou, mas naquela época o momento seu, do artista, era a galeria. Então, você tinha aquelas paredes, aquele cubo ali onde você ia mostrar o trabalho. Então, você pensava na relação entre as pinturas e como elas entrariam e foi o primeiro momento, a primeira relação com o espaço. Tem um texto sobre arquitetura japonesa que é maravilhoso, que diz que os japoneses começam o projeto pelo exterior. Ele chega num lugar assim e fala o que eu gostaria de ver de dentro da minha casa? Tipo, aquela bananeira ali, essa mangueira aqui, aquilo ali, sabe? Então, o que ele faz? Ele projeta as janelas primeiro e aí constrói a casa a partir disso. Isso é uma coisa, uma ideia antiquíssima e, ao mesmo tempo, revolucionária, porque o cara está pensando desde sempre que a relação dele é com o exterior, entendeu? Isso é uma coisa que é fundamental e que eu penso assim. Então, se eu fizer um cubo fechado para o exterior e tal, tudo bem, pode ser bom, tem várias vantagens, né? Por exemplo, se você faz isso, você conta que o vizinho vai fazer isso também, né? Se você parte do princípio que a sua janela vai ser aquela bananeira, o vizinho teria que fazer a mesma coisa, né? Se todos nós nos entendêssemos, o vizinho faria a mesma coisa em respeito a você e em respeito à bananeira. Mas não é o que acontece. Então, todo mundo se fecha dentro de um cubo branco, eu poderia fazer isso, seria bom. Mas não é o que eu tenho feito. É engraçado o negócio do quadrado, porque o quadrado me acompanha desde sempre, sabe? Meus desenhos são super detalhados e eu gosto de ficar pintando e tal, mas é sempre num caderninho ao lado eu estou fazendo uns quadradinhos, não sei exatamente por quê, sabe? Então, tem aquarelas que são quadradinhos, sei lá, desde quando eu era adolescente, sabe? Eu acho que a geometria é como se a geometria tivesse, fosse o grid, sei lá, um grid imaginário onde todas essas imagens estão penduradas, sabe? Se você pudesse fazer uma cerquinha de arame, onde você ia pendurando várias coisas, sabe? É meio como se o mundo todo tivesse, como se esse grid fosse a estrutura por trás da paisagem, sabe? Por trás da paisagem e do pensamento e de tudo. Por quê? Eu não sei explicar, mas que existe esse grid, existe. Toda hora ele volta e eu aprendi a lidar com ele, eu aprendi a respeitar ele e ao mesmo tempo trazer ele para o trabalho, que eu poderia ignorar, né? Você fala, por que isso? Porque não é simples, sabe? É muito difícil, demorou para eu conseguir adaptar ou juntar a geometria à figuração. É uma coisa que eu estou fazendo até hoje e em alguns trabalhos eu acerto mais e em outros menos, mas é uma coisa que requer muito trabalho, muita reflexão, muito esforço, sabe? Tinha uma época que eu sempre começava um desenho em uma folha de papel normal e o desenho precisava continuar, sabe? Ele não acabava a folha, aí eu colava uma outra folha por trás e o desenho continuava, sabe? Aí ia até um lado. Aí depois eu continuava o desenho para cima e sentia falta de aparecer o céu ou, sei lá, a palmeira era mais alta do que o papel, eu não queria cortar, eu colava um outro papel. Então tem alguns desenhos antigos que você percebe que o desenho eu tinha uma ideia e que aquela ideia foi crescendo e que tudo que estava em volta era como se fosse necessário estar naquele esboço, sabe? Eu achei sempre isso curioso, sabe? Que era um pouco... que não estava ligando para o papel, o que é uma coisa estranha, né? O espaço onde você está fazendo aquilo, ele era ignorado, né? Existe uma relação minha, do meu olhar, com o mundo que não cabia no papel direito. E sempre eu tinha a impressão de que... que se a... se a pintura é uma janela para o mundo, aquela história renascentista, né? Eu precisaria botar a cabeça para dentro dessa janela, sabe? Para ver o que tinha em volta da... Sabe? Dessa janela. E... Ah, em relação a Macunaíma, eu tive a possibilidade, nesse atelião onde eu estou agora, de plantar algumas coisas que eu gosto de pintar. E quando eu conheci o João Sanches, que é o... esse editor, né? Esse gravurista, com quem eu trabalho, ele mostrou para mim essa... a possibilidade de trabalhar usando as folhas como uma atriz. E eu achei o perfeito para o que eu estava fazendo, porque... trazia de volta uma dinâmica que não acontece na pintura. A pintura é uma coisa muito lenta, às vezes eu demoro, sei lá, quase um ano para fazer uma pintura daquela cheia de detalhes. Seis meses, seis meses a um ano. É uma coisa muito... É difícil. Nesse caso, eu conseguia pegar as folhas e botar na prensa e ver o resultado logo. A dinâmica toda me interessava. Então, aí eu passei a cortar muitas folhas lá de casa e de coisas que eu ia pegando na rua e tal, e levava para dentro do estúdio, do Bahrein, lá no Rio Cumprido, e a gente passava o dia trabalhando e... e tendo que resolver na hora o que eu mesmo me propunha a fazer. Sei lá, eu botava uma cor, botava uma folha, tirava ela, ela vinha já entintada de uma cor, eu podia guardar, usar ela em uma próxima gravura. Mas quando eu olhava aquilo ali, eu tinha que... a composição tinha que ser resolvida na hora, sabe? Não tinha um esboço, não tinha nada. E eu gosto dessa dinâmica, sabe? Eu usei o tipo de coisa parecida nos anos 90, quando eu fazia uns trabalhos que eram mergulhados e eram marmorizados. Era uma técnica que você não tem o controle total dela, porque ela é muito, sei lá, ela é... muda, né? E ao mesmo tempo, quando você tira, é uma surpresa, porque você nunca sabe exatamente como vai ficar. Então, eu gostava disso, aí eu tinha que interferir. Na gravura acontece um pouco isso também. Por mais que você saiba, você não sabe o que vai funcionar, se a planta vai funcionar. Por exemplo, às vezes quando você esmaga a planta, quando ela passa na prensa, ela solta uma seiva e a seiva atinge o papel de uma outra maneira que você não estava contando com aquilo. Então, é um universo rico e desafiador, interessante, dinâmico. Não, a escola é mesmo um centro muito importante, né? É meio no coração da cidade, assim, da Pé do Alagoa, num lugar muito, muito forte, dentro de um parque maravilhoso, né? E é muito o Rio de Janeiro, né? Talvez, tudo bem, o Rio de Janeiro mais da Zona Sul ou mais antigo, mas ele continua tendo uma importância enorme. E, desde a fundação da escola, pô, a gente passou por muitas mudanças, né? Mas sempre a escola resistiu e apresentou respostas e maneiras de se renovar e continuar existindo há muito tempo. quando eu cheguei no Rio, quer dizer, a minha primeira... Eu participei da geração 80, que foi aqui na escola. Então, eu conheci muitos artistas nessa exposição. Então, eu tenho muitas memórias boas da escola. Isso foi a primeira vez que eu vim. Depois, sei lá, milhares de outras vezes, vi um monte de show aqui, vi, sei lá, participei de cursos e... Eu fui chamado para dar aulas muitas... para dar aula muitas vezes na escola, mas não porque... Eu não sei muito da aula, sabe? Eu não sei como... Eu não sei ainda como fazer isso. Mas eu sempre que posso, estou presente, eu ajudo, sei lá, às vezes, dou alguma... Apresentação do trabalho, já fiz algumas, Todo mundo tem um carinho enorme pela escola, né? Eu não sei como fazer isso,